Olá irmãos, Deus abençoe a todos, meu nome é Regis Renk, eu sou presbítero da igreja de Rio Grande, em Rio Grande do Sul, e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a ministração do aperfeiçoamento dos santos número 31, amém? E dali tem vários pontos que o Senhor ministrou para nós, de extrema importância e fundamental para que a gente venha renovar a mente, retirar qualquer engano que nos sirva de empecilho para praticar a palavra, porque existem muitos enganos dentro de nós, o Senhor precisa com a palavra dissipar esse engano que existe dentro de nós, e um deles é acerca de que Deus não examina as nossas obras, mas Ele está sempre observando a nossa obediência, e isso falou muito forte comigo, porque em tudo, o nosso velho homem, ele busca alimento, e eu lembro uma vez uma ministração que houve, em que diz que para saber se uma pessoa está sob o governo do espírito, é preciso observar duas coisas, quando ele é ofendido, se ele vai ficar com o ego ferido, ou quando ele vai ser elogiado, se aquele elogio vai alimentar o ego. Então, muitas vezes tem muito ativismo na igreja, muito ativismo da parte de membros do corpo que não necessariamente quer dizer que aquela pessoa seja obediente. Nós temos o exemplo de Caim e Abel, onde o Senhor pediu para os dois uma oferta, e Abel obedeceu cabalmente aquilo que o Senhor tinha ordenado, e a sua oferta foi aceita, enquanto que Caim quis fazer o melhor para Deus, mas fez daquilo que ele achava melhor, não do que Deus tinha pedido. Então, aquilo que o Senhor nos pede sempre é o melhor para Deus, e a gente tem esse engano de que nós, como seres humanos, com a nossa alma, a gente consegue fazer algo melhor para Deus. O melhor para Deus é sempre o que Ele pede. Amém? Também temos o exemplo que foi citado nessa administração do rei Saúl, em que ali ministra para nós também uma coisa muito interessante, já desde a época de Moisés, quando Amalek atacou o povo de Deus no deserto, ali o Senhor prometeu fazer, pelejar contra Amalek, de geração em geração, isso acontece até os dias de hoje, porque Amalek representa o nosso ego, então teve uma situação ali onde Deus ungiu Saúl como rei, e através do profeta, então pediu para que Saúl destruísse, acabasse com tudo que era de Amalek, porque tinha colocado Amalek diante dele, e ele obedeceu em parte, porque segundo o parecer dele, ele quis poupar o melhor do gado e das ovelhas, inclusive o próprio rei dos amalequitas, de Amalek, e quis poupar aquele gado para oferecer em sacrifício a Deus, então a gente dali saiu aquele versículo que todos conhecemos, que é melhor obedecer do que sacrificar, então realmente esse aperfeiçoamento dos santos número 31 ministra muito para nós, e que tudo remete também a mensagem da cruz, porque para que possamos obedecer, nós temos que aplicar a cruz de Cristo no nosso ego, amém? Porque é o Senhor que vence por nós, nós não temos força contra o velho homem, mas o Senhor já crucificou o velho homem na cruz, então a mensagem da cruz sempre se faz necessária para que a gente venha a obedecer a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.